O que é isso? É coisa linda, Sérgio! Só que ele tinha se bagar, falei Jesus e foi legal! Eu acredito que Deus não gosta de negão! Eu acredito que Deus não gosta de negão! Eu vou tomar muito tempo, senão vai ter um multidão de doido! Não dá de doido, não dá de doido, não dá de doido! Não dá de doido, não dá de doido! Só que... Nós não dá de doido! Nós não dá batendo ninguém, nós vamos falando do nosso Jesus! É, eu acho que não pode! O homem pode proibir, mas Jesus manda abrir a boca! Porque tem pessoas aqui que não é crente e muda da tendência do travesseiro, e não consegue dormir! O homem pode proibir, mas Jesus é o que vai curar! É ele que liberta! É verdade, Deus! Eu sou com fete e tá na cara do diabo! É, Lula! É, Lula! Meu Deus, eu creio nesse bando! Lula! Lula! A gente não conhece o poder de Deus. 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 Amém. A gente não conhece o poder de Deus.